Olá pessoal, aqui é o SEGA da informática Estamos aqui para mais um vídeo Hoje eu vou falar sobre o meu celular que eu utilizo no meu dia a dia Que é o LG E615F Eu já tive um outro celular que é o E405F Que era o basicão do basicão E hoje eu venho com esse celular que não é um celular totalmente básico Mas é um celular que atende para quem está querendo adquirir um celular de baixo custo E um celular que tem um bom desempenho Esse celular ele vem com uma CPU Cortex A5 de 800MHz O sistema operacional dele é o Android 4.0.4 É um celular dual chip Como vocês podem estar vendo É um dual chip Ele tem dois chips Da Viva da Claro Eu... Tem um tempinho que eu estou utilizando o celular E eu gostei muito É... Não vou te falar que ele costuma dar umas travadinhas Porque ele dá Porque eu enchi ele de programas, né? De aplicativos Mas... Está me atendendo bem É um celular que... Que você pode... Comprar com preço aí... Mais ou menos De 500 reais Eu creio que você consegue até 300... 300, 400 reais nele Ele possui uma câmera de 5 megapix Filme em 640, 480 30 fones por segundo Com um alto foco, né? Camerazinha com flash Possui 3G De até 7.2 megapix por segundo Wi-Fi Bluetooth 3.0 E... É um... É um bom... É um bom celular Né? Um bom celular E... De memória Ele tem 500 e 2 de RAM Mais 4 GB De memória flash 2... 2.4 GB Para... Para você usar arquivos E... E usar aplicativos Né? Usar aplicativos É... Possui rádio, né? Uma rádiozinha Muito legal Na hora que eu estou No... No ônibus, por exemplo Eu utilizo Para poder Ouvir a rádio Local E... Tem uma qualidade Muito boa De sinal A rádio É como todos Os celulares Da LG Possuem rádio Eu acho Uma opção Muito... É... Muito importante Que é Mais uma opção De lazer, né? De lazer Para a gente A bateria dele É de 1540 Amperes Né? O peso dele Mais ou menos É... Praticamente É 120 gramas Né? Ele possui Uma tela De... De LCD De 4 polegadas 320 x 480 De resolução Da tela Tá? 16 mil Milhões de cores É um ótimo celular O som dele É... O som dele Bastante Tem uma qualidade Legal Deixa eu ver Se eu acho Aqui Alguma Vocês vão me perdoar Que eu estou usando O iPad Para filmar Eu nunca Costumo fazer Filmagem com iPad Aí, ó O somzinho É legal O máximo Dá para você Escutar muito bem No fone de ouvido Melhor ainda Ele... Você pode... Esse celular Tem uma vantagem Que pelo espaço Que ele tem Ainda para você Instalar bastante Aplicativos Eu, por exemplo Tem um... Tem muitos aqui Às vezes eu preciso De desinstalar Alguns Porque ele Necessita De espaço Fala que o espaço Está acabando Né? Então eu tenho Que deletar alguns Mas nada Que vai Ficar Você consegue Manter Uma quantidade Boa De aplicativos E se divertir Bastante nele E o espaço É um espaço Bom Não é um espaço Ruim Porque O outro celular Que eu tinha 405F Eu colocava Alguns aplicativos E já começava A pedir espaço Falava que estava Sem espaço Esse aqui Esse aqui Esse aqui É muito bom E até melhor Do que o O atual Que foi lançado Agora E... Até um Sobremeu comprou Ele tem Ele tem só 1GB de espaço Para aplicativos A câmera Do outro É bem melhor Mas em compensação É um espaço Eu prefiro Eu prefiro um celular Com uma boa bateria E com Um bom espaço Para poder De armazenamento Para poder Instalar os aplicativos Do que ter um celular Com uma boa Com uma câmera Ótima A câmera dele Não é ruim É uma câmera Muito boa Estou com a luz Em cima de mim Aqui Que está Atrapalhando um pouco Mas nada Que eu possa Dar um jeito Aqui Deixa eu ver Aqui a câmera Dele As fotos Aqui eu entrei Em lugar errado Vamos ver aqui Aqui na galeria Eu estou filmando De dia Mas estou filmando Em um lugar escuro Aqui Então Dá algumas Dá algumas É Algumas diferenças Na A câmera Deixa eu pegar Uma outra foto Tem algumas fotos Dependendo do local E se for a noite Por exemplo Dá Aí ó Dá uma Fica um pouco ruim Mas Eu já tirei foto Em lugares abertos Que Que a câmera Deu um resultado melhor A questão de câmera A maior parte das câmeras Que ele Que você Tem um celular Você 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 tem Esse problema De você Usar ela Num local Fechado Escuro E ficar com Ausência de luz Mesmo Algumas câmeras Que sejam boas Que sejam ótimas De resolução Acontece isso Né Mas é Eu Eu gosto É um É um celular bom Que não deixa muito A desejar E ele Ele não é muito grande Ele tem essa Essa bordinha aqui Maneirinha Que é uma bordinha de alumínio Que dá Uma aparência Muito elegante Para o aparelho E aqui atrás É um plástico Com uma textura Boa Para você Seu celular Não escorregar De sua mão E por cima O flash Né O flashzinho Que Dependendo do local Que você está Não alcança Não alcança Muita distância Você tem que tirar fotos Bem de perto Porque é um É um flash Led Né Que costumam vir Com os celulares Eu sei que Existe Celulares atuais Aí Mas eu quis falar Um pouco desse celular Porque está me atendendo bem E Para pessoas que não querem De repente Pegar um celular desse Na mão Já está Já está vendo Nesse vídeo aqui A conclusão Do que ele faz Das coisas boas E E das coisas Básicas Que ele Ele faz também Porque a intenção Minha É É utilizar O celular E se ele Consegue fazer Aquilo que eu preciso Tá bom Em questão de vídeo Também ele passa o vídeo Sem problema nenhum Eu não tenho Deixa eu ver se eu tenho Algum vídeo aqui Passo um vídeo legal Eu tenho que Meu Aquele Ele tem um sensor Aqui embaixo Aqui Que é o home Para voltar Aqui A setinha Para voltar O home Para ir Para a tela inicial Aqui você consegue Trocar o chip Se você quiser Por exemplo Fazer uma ligação Vamos fazer uma ligação Aqui Você quer fazer uma ligação Você aqui Tem o chip 1 Tá vendo Você quer usar o chip 2 Eu tenho dois chips aqui Então você aperta aqui embaixo Aqui Ele muda aqui Dois Tá vendo É uma ótima Opção Para quem precisa De dois chips Carregar dois chips De uma vez Então pessoal Essa é a minha dica A bateria do meu iPad Está acabando Espero que vocês tenham gostado E deixe a sua Sua opinião Sobre esse vídeo Perguntas O que vocês precisarem Eu estou disponível Para vocês Até mais Tchau Tchau